Estudo do Evangelho de Jesus, Livro de Lucas, capítulo 3 de Lucas E no ano 15 do Império de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província da Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anais e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Ele dá a descrição de quem estava no poder naquele momento para sintonizar as datas e mostra que naquele momento vem no deserto a palavra de João, filho de Zacarias. Qual deserto? O deserto dos corações humanos ainda, presos a todas as suas malícias, a todas as suas maledicências, a todos os seus preconceitos. E João começa a trazer para cada um uma noção da responsabilidade frente às leis de Deus, uma noção das ideias de como as leis de Deus influenciam na nossa vida, como as agem na nossa vida. O trabalho de João foi maravilhoso. Ele começou a despertar naquelas pessoas o ponto de entendimento de que eles deveriam aprender a praticar as leis do Evangelho, a praticar as leis de Deus. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Em toda a região do Jordão, lá estava João Batista caminhando, pregando, ensinando e batizando, mas pedindo às pessoas que se arrependessem, porque somente não arrependendo do pecado, receberiam no batismo o seu perdão, a sua possibilidade de alcançar o reino dos céus. E esse trabalho era muito importante, porque João, portador de um grande magnetismo, ele começava desde naquele momento que ele punha a mão na cabeça e mergulhava a pessoa na água, ele também cedia do seu magnetismo para desligar aquelas pessoas de certas influências espirituais extremamente perigosa e comprometedora para o trabalho do mestre. Portanto, João fez um dos trabalhos mais bonitos da base do cristianismo, assim como Maria. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então já estava previsto no Evangelho, no Velho Testamento, principalmente pelo profeta Isaías, que João viria. E a forma com que ele descreve, perfeitamente, ficava identificado, que João era aquele que viria aplanar o caminho para o Senhor. E sua voz clamava pelo deserto dos corações humanos. Por onde ele passava, ele ia acendendo as luzes do amor, da fraternidade e da paz, principalmente para que as pessoas tivessem mais compreensão e quebrassem alguns preconceitos para entender que o reino de Deus era baseado na justiça perfeita, na justiça do amor, da compaixão e da caridade. E ele, então, vinha preparar o caminho e endireitar as veredas para que o mestre pudesse chegar em um ambiente mais preparado, mais purificado. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E lógico que ele está falando que o vale encherá de quê? De compreensão das palavras do Senhor, do entendimento das palavras de Deus. E todo monte do orgulho, da vaidade e da maldade seria baixado. E tudo que fosse tortuoso da personalidade humana começava, então, a ser aplanado, ser aclarado, ser melhorado. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia João a multidão que saía para ser batizada por ele. Todo esse texto diz a Ias, mostrando que João transformaria aquela região, aquele ambiente, para que ficasse melhor. Para que ali o mestre encontrasse um ambiente mais propício às suas pregações, ao seu contato com a multidão. E o mestre sempre trazendo para nós as oportunidades de reflexionarmos, de procurarmos entender e de procurarmos compreender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Portanto, todos que ali estavam iriam encontrar a sua salvação. E toda a carne verá a salvação, porque todos que estavam encarnados naquele momento iriam ver Jesus de perto. Dizia, pois, João a multidão que saía para ser batizado por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele era muito corajoso, porque ele estava desbravando um terreno, chegando ali, mostrando para as pessoas uma nova realidade espiritual. Isso sempre incomoda as pessoas, isso sempre incomoda os espíritos, principalmente que estão por perto. Mas, João Batista era a reencarnação de Elias, e Elias era punho de ferro. Portanto, ele era tão amado pela multidão, temido e detestado ao mesmo tempo. Quando a gente vai, quanto mais a gente pesquisa sobre João, tinha aqueles que o amavam de verdade. Tinha aqueles que ficavam apavorados com as suas palavras, sábias palavras. E tinha aqueles, logicamente, que queriam o seu fim. E ele falava com coragem, falava na cara das pessoas mesmo, com convicção do que ele estava falando, com energia. E eles ficavam quietinhos. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por para vir? Imagine fazendo um discurso desse para uma multidão. Tem que ter coragem e, principalmente, magnetismo para impregná-los de um senso de realidade. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos. A partir daquele momento das suas palavras, todas aquelas pessoas deveriam procurar agir de forma condizente com as leis de Deus e não simplesmente começar a dizer de si mesmo. Tinha que transcender e ir à frente do entendimento. E o que eles normalmente diziam? Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Mostrando a grande verdade aqui, as pedras, com os milênios e milênios e milênios, o princípio energético ali presente, o princípio vital ali presente, vai seguir para a vida e, ao longo de milhões e milhões de anos, chegará à agilitude. E também, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E o momento que nós estamos vivendo, é o momento que nós pensarmos, nós estamos dando bons frutos ou somos aquelas árvores que serão cortadas e lançadas ao fogo. Aí a multidão interrogava dizendo, O que faremos, pois? Quando ele disse que as árvores que não dão bons frutos serão cortadas e lançadas ao fogo, eles entenderam a lição. Sabiam que aqueles que não se abrissem para o amor, iriam receber a dor. Principalmente de ter outras encarnações confusas e problemáticas, onde passariam por sofrimentos atrozes. E, respondendo ele, disse-lhes, Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Faça a caridade. Faça o bem. Ajude as pessoas que não têm. Então, ali estava o ensinamento sagrado sendo colocado para todos nós. Na base, na raiz do evangelho, na raiz da pregação do mestre, todos já deveriam entender a importância de fazer o bem, de fazer a caridade, de não procurar acumular o supérfluo. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, Não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. Olha a sabedoria. Para cada um, a palavra exata do que eles precisavam fazer na sua profissão. Ele não chamou ninguém ali de corrupto, mas dizendo que só deveriam cobrar os impostos na medida exata daquilo que está ordenado para eles. Se é 10%, é 10%. Se é 20%, é 20%. Ou seja, dentro daquilo que está autorizado pela lei para que eles façam. E uns soldados iam interrogar também, dizendo, É nós que faremos? E ele lhes disse, Ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O soldado tinha uma posição difícil, defender as fronteiras e também proteger as cidades das balbúdias, que a população normalmente tem aqueles arruaceiros que querem agir de forma tresloucada. E eles deveriam agir, então, a ninguém trateis mal. Não usar de fraude e contentar com o seu salário, contentar com aquilo que ele ganha, gerenciar o que ele ganha. E, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. E nesse momento, com eles vendo tanta sabedoria, tanto magnetismo de paz, de esclarecimento saindo da boca de João, exalando por toda a sua aura, é lógico que eles começaram a perguntar em si mesmo. Não verbalizaram se porventura seria o Cristo. Mas ele, captando essas ondas mentais e esses pensamentos indagatórios, respondeu João a todos, dizendo, Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A maioria das pessoas nessa situação, na posição de destaque, todos queriam ver João, todos queriam chegar perto de João, todos queriam conversar com João. Se ele fosse uma pessoa vaidosa, mal preparada para a missão, eu sou o Cristo, eu vim para salvar vocês. Mas João não. Ele mostra que existia alguém mais superior do que ele. Isso chama-se humildade e responsabilidade. E diz que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com o fogo do amor, com o fogo da paz celestial. E essa pessoa, ele não seria digno nem sequer de amarrar as sandálias de tão elevado que ele era. Ele tem a pá na mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E Emmanuel, lembra-nos que não comentaram sobre esse versículo que é o mais interessante de todos. Que todo mundo chama Jesus de mestre, de rei, messias, salvador. E João dá uma conotação de Jesus como um operário que tendo a pá na mão vai trabalhar para ajudar aquela comunidade a separar o joio do trigo. E o trigo vai ser juntado no celeiro e a palha se queimará. queimará porque a consciência culpada, atormentada, leva-nos a passar por encarnações de sofrimento e de dor. Já a consciência tranquila vai ser sempre um celeiro de amor e de paz por onde estiver. E muitas das vezes nós estamos sempre agindo, mas nós temos que pensar que a nossa forma de agir tem que ser sempre por amor, por respeito as leis de Deus e entender que precisamos nos esforçar para praticarmos as leis de Deus a cada dia. E Jesus com a sua pá divina saberá separar todos os seus rebanhos. Como está lá em Mateus 25, à direita as ovelhas, aqueles que fazem o bem, à esquerda os bodes, aqueles que são egoístas e insensíveis. Unamos nossos sentimentos para que o bem se estabeleça em nossos corações. E assim, admostrando-as, muitas outras coisas também anunciavam ao povo, sendo, porém, o tetarque Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. E acrescentando a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cássere. Então, Herodes governava com muita maldade, agia com muita crueldade para com o povo. E ele tinha, pelo que parece aqui, um caso com Herodias, irmã de Felipe. E João o repreendia, porque um rei deveria dar bons exemplos, agir segundo os ditamos da lei. Furioso, com as repreensões, prende João no cássere. E aí, João não desiste de fazer o seu trabalho e age sempre com muita energia, assim como Elias. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus chega para ser batizado. Isso foi antes de João ser preso. E naquele momento, o céu se abre. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E viu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. e essa frase vai repetir em várias outras oportunidades. Naquele momento, João, que nós podemos perceber que ele já tinha uma boa evidência, e nesse momento o fenômeno acontece para que todos ali possam ver, testemunhar, ver essa situação. E se fosse uma outra pessoa ele ia ficar com inveja, intimidado. Nossa, ele é maior do que eu, ele produz mais fenômenos do que eu. Como se comporta então João? Vejamos. E no momento que ele foi batizar Jesus, se confirma a sua própria profecia. Que Jesus era tão grande que ele não seria digno de amarrar-lhe as sandálias. Ou seja, ele já estava espiritualmente com o coração preparado para receber Jesus. Consul da sua responsabilidade e da sua missão. Eu mesmo, Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Aí aqui agora, ele vai fazer a descrição da árvore genealógica de Jesus a partir de seu pai José. Como era uma sociedade patriarcal, eles contavam a partir do pai da criança e não da mãe. Então, a árvore genealógica de Maria, que no nosso ponto de vista espírita seria muito mais interessante, não entra aqui nessa contagem. Mas nós temos que respeitar e entender as conjunturas daquela época, porque aqui são 14 gerações até Davi, 14 gerações... aliás, 14 gerações de José até Davi e de Davi a origem do povo hebreu, conforme eles entendem. Certo? Então, quando Jesus foi batizado, ele já tinha quase 30 anos. Filho de José e José de Eli. E Eli de Matate e Matate de Levi e Levi de Melqui e Melqui de Janai. E Janai de José. E José de Matatias e Matatias de Amós e Amós de Naum e Naum de Esli e Esli de Nagi. E Nagi de Maat e Maat de Matatias e Matatias de Semei e Semei de José e José de Jodá. E Jodá de Joanã e Joanã de Reza e Reza de Zorobabel e Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri. E Neri de Melqui e Melqui de Adi e Adi de Cossã e Cossã de Almadã e Almadã de Er. E Er de Josué e Josué de Eliezer e Eliezer de Jorim e Jorim de Matate e Matate de Levi. E Levi de Semeão e Semeão de Judá e Judá de José e José de Jonã e Jonã de Eliakim. E Eliakim de Meleá e Meleá de Mená e Mená de Matatá e Matatá de Natã e Natã de Davi. Aí chega em Davi e agora começa. E Davi de José e José de Obed e Obed de Boaz Boaz de Salá e Salá de Naasson e Naasson de Aminadab e Aminadab de Admin e Admin de Arne e Arne de Esrom e Esrom de Pérez e Pérez de Judá e Judá de Jacó e Jacó de Isaac e Isaac de Abraão e Abraão de Tera e Tera de Naor e Naor de Serug e Serug de Hagaú e Hagaú de Falec e Falec de Eber e Eber de Salá e Salá de Cainã e Cainã de Arfachade e Arfachade de Sem e Sem de Noé e Noé de Lameque e Lameque de Metusalém e Metusalém de Enoque e Enoque de Jared e Jared de Maalael e Maalael de Cainã e Cainã de Enos e Enos de Sete e Sete de Adão e Adão de Deus e assim eles fazem a descrição segundo a crença hebraica da árvore genealógica de Jesus em que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que possamos ter força para continuar nossos estudos para que possamos ter força para continuar esse trabalho de leitura e um singelo comentário que as bênçãos do Mestre estejam envolvendo a todos nós e aos nossos lares